Ahn, o brabo tem nome porra Ha, é o Neno no beat porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir O piranha vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra, bagulho doido Ahn, o brabo tem nome porra Ha, é o Neno no beat porra Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno aqui Vem morenice a desfazer a moreno aqui Quinze minutos de sentado faço você se iludir O piranha vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho O piranha vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho O piranha vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Porra, bagulho doido lead uma tomatoma Tuautres tem 10 phares Ainda tem o ivrigo doido Queira doido Tenta